Aproveitando o último dia de férias, o ala Rafael da Rosa, o Catata, visitou os estúdios da Rádio Selinalta nesta quinta-feira. O jogador de 34 anos foi campeão com o Pato Futsal em 2006. Em 2007 foi atuar na Europa. E nos últimos nove anos defende a equipe do Gazprom da Rússia, onde tem contrato até junho. Na Rússia, para esse início de 2020, deverá ter a companhia do ala Chimba, que deixou o Pato Futsal para jogar fora do país. O time se interessou pelo Chimba, fez perguntas lá qual jogador estava se destacando, eu falei que tinha esse jogador e esse jogador. Eles se interessaram pelo Chimba porque viram os vídeos de jogos assim e eu fiquei rezando para chegar mais um jogador para ajudar, né? Porque a gente joga em poucos lá, eu que tenho cidadania não jogo mais como estrangeiro. E a gente tem uma semifinal de Copa e mais o campeonato aí para buscar o tricampeonato e o pentacampeonato da Copa. Catata hoje é naturalizado russo. Diz que ainda tem mercado na Europa, porém com a família e os dois filhos crescendo, não descarta a volta ao Brasil e ao Pato Futsal. Estou muito feliz de estar sendo lembrado por várias equipes, né? É sinal que o trabalho está sendo bem feito, a gente já está há 14 anos fora, os últimos 10 na Rússia, mesmo na equipe. E são os seis últimos meses de contrato, eu tenho que voltar para cá até por questão familiar, né? Agora meus filhos estão estudando aqui, então já tem a vida deles aqui, né? Minha esposa também acabou de se formar agora. E a questão de logística fica difícil na Rússia para eles ficarem lá, colégio e tudo. E dia 31 de junho acaba o contrato e eu estou retornando para o Brasil. Com passagem comprada, tem o objetivo de buscar mais um título fora do país. Mas deixam até breve para os torcedores e amigos da região. Desejar um feliz ano novo aí para todo mundo aqui de Pato Branco, para a torcida principalmente. E vamos que vamos aí, ano que vem. Esse ano quer dizer, a gente vê o que faz aí.